Aqui existe duas comunidades, chamada Brasília Teimosa e Buraco da Velha. Quando a gente fala Brasília Teimosa, estamos falando de teimosias de pescadores, onde eles construíam barraco de taipa, iam pescar, quando voltavam a distribuir o peixe, dividiam o peixe entre si, quando voltavam no outro dia para pescar, cadê suas casas que ele construía de barraca de taipa? A marinha do Brasil derrubaram. Dessa área pertencia a União do Brasil, a União Brasileira, a Marinha do Brasil, onde o qual na época da formação do Distrito Federal, o ex-presidente daquela época, Juscelino Kubitschek, ele se comoveu com essa situação e doou essas fazendas de terras para esses pescadores. Colocaram o nome Brasília em homenagem à formação do Distrito Federal e Teimosa por conta da sua esteimosia. Primeira comunidade, Brasília Teimosa. Buraco da velha, comunidade que fica próximo àqueles arrecifes artificiais, onde uma velha atrás da sua casa tem um muro, o pessoal abriu um buraco no muro para passagem nos arrecifes artificiais. Essa velha foi indemizada, onde o qual hoje passa uma pista, e quando o pessoal pergunta como é que eu faço para ir para os arrecifes artificiais, o pessoal responde como? Lá pelo buraco da... Para que ninguém pense que é uma ofensa, tá galera? Feitorias, o que é que foi feitorias? Armazéns, galpões de açúcar, armazenavam açúcar para depois serem exportados, tá? Onde o qual eles armazenavam esses açúcares e depois a desportavam. Pessoal, atenção à explicação. Galpões de açúcar, armazém, feitorias, ele armazenavam para depois serem exportados. Os pões de açúcar, né, que antigamente o açúcar não era refinado, feito é hoje, tá? Então, como o açúcar ficava exposto, feito bom de açúcar, para ser afermentado e depois ser exportado, o teto suava e os escravos rebeldes que apanhavam, quando vinha pegar o açúcar e aquela gota pingava nas suas costas e ardia, eles exclamavam que água ardente, tá? E isso aqui são as feitorias, tá? O pessoal lá de esquerda, esses armazéns aqui, né? Assim que a gente subir o viaduto aqui, ó, do lado esquerdo a gente tem um Forte de São Tiago, né? O lado esquerdo aqui, ó, está aquela bandeira do Recife. Forte de São Tiago, conhecido como Forte da Cinco Ponta, onde a Quinta Ponta foi explodida de um tiro de canhão mal sucedido. Na descida, do lado esquerdo, o Aban, que ainda está em reforma, né? Pertence ao Grande Recife Consórcio, aqui na frente. Antigamente foi antiga rodoviária, terminal integrado de passageiros. Hoje pertence ao Grande Recife, é a empresa que administra os transportes intermunicipais coletivos públicos do município. E outra parte é o 16º Batalhão da Polícia Militar. Patromoria, a Patromoria e Capitania dos Portos, aqui é onde ficam as embarcações náuticas da Marinha do Brasil. Do lado esquerdo, onde está saindo aqueles dois ônibus ali, ó, a gente tem ali o Cais de Santa Rita e Cais José de Estelita. São cais onde o pau armazenavam as mercadorias quando chegavam. Lá direito, é o antigo porto, onde vai ser construído o novo porto, né? O porto novo, tem o formato de um navio. E daqui também vai ser hotel, chamado novo hotel. Existe uma ponte aqui, tá, pessoal? A gente vai passar próxima ela, não vamos entrar. Essa ponte aqui da frente, ó. Essa ponte chama-se ponte giratória. Nome dado por conta do seu mecanismo que tinha no meio dela, para que ela pudesse se abrir. O navio passava por ela, fazia a volta do canal do Capibarime e voltava novamente para prosseguir sua viagem. Beleza? Aquele espaço amarelo, ó, encosta para cá, Cais de Alfândega, ali antes de 2000, era o marco zero do Recife. Era ali que era calculado suas distâncias para outras cidades do estado de Pernambuco. Hoje não é ali mais, a gente vai ver o marco zero logo, logo. Comece a se organizar, tá, pessoal? Telefone, objetos pessoais, carteira, que a gente vai desembarcar do veículo logo, logo. Vamos ficar um pouco distante do veículo por um bom tempo, tá? Um veículo vai ficar ligado, mas porém trancado, tá? Pessoal, deixa eu só pedir outro farrozinho para vocês. Dentro do roteiro em Recife, após as explicações, eu vou dar um limite para fotos. Beleza? Tantos minutos para fotos. Respeite esses minutos, porque o Guia, ele sabe de toda a logística. Pessoal, aqui como tem a música do Frevo, não dá para colocar para vocês ouvirem, por causa dos direitos autorais e tal. Mas é a musiquinha do Frevo, que ele está dançando, ele fez uma apresentação ao vivo para a gente. Acredito que todo grupo que chega por Guia, ele faz essa apresentação também. Aqui é a casa onde ficam os bonecos de carnaval. E só quatro deles não são do carnaval, mas ganharam o boneco por serem do Pernambuco. Que é a Maria Bonita e o Lampião, o Chacrinha e o... Pedro de Lara. Esses quatro personagens não fazem parte do carnaval, porém ganharam os seus bonecos por serem do Pernambuco. Eu adoro essa parte cultural do carnaval, porque é o que me encanta, assim, no carnaval. Adoro cultura. Ele dança muito bem, fez a apresentação dele. Aí o Gui entrou falando que caso alguém fizesse uma apresentação igual a dele, ele iria pagar o almoço. Uma brincadeirinha aí, né? Porque é claro que ninguém ia conseguir fazer uma apresentação assim, porque não somos nativos do Frevo. Não praticamos o Frevo. E aí ele começou a apresentação dele. Dama do Passo, uma mãe de santa, a boneca chama-se Carunga, representa os ancestrais africanos, ali está o baroqueiro, de amarela baiana e um caboclo de pena, tendo um pouco de influência indígena. Esse é o palhaço Mateus, catira, homens e silvestre e mulher. Ali atrás, na corrinha, vai convidando o pessoal para participar da festa. O trio, os caboclo e os lanças são os guerreiros que protegem o rei e a rainha. Essa é a base do Maracajú. Vem o preciado aqui, por favor. Ali na ponta, na ursa, é o urso do carnaval, uma tradição que começou com os ciganos e hoje as crianças que brinham assim. Uma se veste de ursos, é de caçador, e vão de casa em casa pedindo dinheiro para brincar o carnaval. A dupla são os papão rústica do carnaval de Miserro, no interior pernambucano. Lá, as famílias escolham temas e fantasias mascaradas e brincam no carnaval pelas cidades. O trio fazem parte dos blocos líricos que cantam aquelas machinhas de carnaval, que é também conhecido como o frevo de bloco, que é o rei, a colombia e o ar de luz. Aquele que guarda a chuva preta é um passista do frevo, só que do início do século XX. A dança do frevo nasceu da carroeira. Naquela época eles levavam o guarda-chuva para o carnaval, mas usavam o fechado como arma durante brigas. Quando a polícia aparecia, eles abriam e fingiam que estavam dançando. A partir daí dos movimentos deles, com o tempo, nasceu a dança do frevo. Venham aqui para a gente terminar. O boi, a história dele é contada como se fosse uma peça de teatro, só que na rua. Ali está o Mateus, casado com a Caterina, que era grávida e com desejo de comer ali com o boi. Ele para satisfazer o desejo da esposa, marco o boi do padrão. O padrão descobre, tem todo desenrolado a história, vários personagens. Aquele é o capitão de sua forminha. Toda a trama gira em torno de eles tentarem refazer o corpo final. Pedro Vilar e Chacrinha, eles não fazem parte da cultura penapucana, mas como eles são penapucanos, fizemos essa homenagem para eles. E aqui temos o Virgurinho Ferreira, mais conhecido como Lampião, e a Maria Bonita. Ele era penapucano, nasci em Serra Talhada, Sertão. Maria Bonita baiana, da região de hoje, que é Paulo Afonso. Durante quase 20 anos, ele urbano percorre essa região do Nordeste, cometendo vários tipos de crimes, do auge, chegando até mais de 100 homens. E ela, quando conheceu Lampião, era casada e foi a primeira mulher que fez parte do urbano de Pernacete. Ela e eu. tiveram uma filha chamada de Expedita, foi criada por um casal de Mites, a filha e a neta moram em Sergipe. E aqui está o Lampião, a cabeça. Para vocês que estão aí atrás, tem essa foto menor aí na parede. A cabeça e exatamente em cima dele, a Maria Bonita. Eles foram mortos em 1938, na época ele tinha 40 anos e era 27 anos. Ok? Fiquem à vontade, tá pessoal? Gente de Olinda, naturalmente imaginam que é uma cultura que teve origem na cidade de Olinda. Não é bem por aí. É uma cultura que existe na Europa desde a Idade Média. Países como Bélgica, Espanha, Portugal, entre outros, tinham a tradição de transformar santos em bonecos gigantes para as procissões. Aqui em Pernambuco, não começou em Olinda, começou no interior do estado, uma cidade chamada Belém de São Francisco. mais ou menos 500 quilômetros daqui. Lá vivia um padre belga, falava da tradição europeia, aí inspirou um rapaz chamado Rubensindo para criar um boneco chamado Zé Pereira. Isso em 1919. O original não existe mais, pegou fogo. Nós conseguimos autorização por filho do criador, ele nos permitiu fazer uma nova versão. Esse boneco, você tem aí? Na época, 1919, se fazia encenação de imaginário, como se o boneco estivesse chegando na Europa de barquinho, e aí começava o carnaval. Ganhou as eladeiras em Olinda em 1932, com a criação de um boneco chamado Homem da Meia Noite. É bem tradicional para os moradores de Olinda, coisa mais local, pertence à agremiação de Olinda, é uma figura de imaginário, sai apenas o sábado à meia-noite de carnaval lá em Olinda. Esse boneco não fica em exposição, fica aguardado na sede da agremiação em Olinda. Na década de 70, surgiu algumas empresas lá em Olinda e até hoje faz os bonecos na técnica de isopor em papel machê. Figuras imaginário, caricatos e bem mais rústicos do que está sendo visto aqui dentro. Não quer dizer que sejam umas feijas, trabalhos diferentes. Começamos a criar os ossos a partir de 2007. O ateliê da embaixada é aqui no Recife Antigo. Atualmente, nós temos mais 600 reais e não comporta tudo ainda. O excedente não fica exposto em outro lugar. São figuras autorizadas, exceto alguns internacionais, tipo Michael Jackson, que é óbvio, recorremos atrás. Quando saíram, vão virar a modelagem argila, que originou o Pelec, que está ali à esquerda, autorizado pelo próprio. da modelagem é feita a forma e nossos bonecos são finalizados em fibra de milho, cabeça e cor. O boneco do porte aí do seu pese em torno de 18 quilos. O rapaz aguenta 40 minutos a 1 hora pulando freio com a estrutura acima da cabeça. Quando está na rua, dá uma altura média de 4 metros. Não caberia aqui dentro. Embaixo, uma espuma que amortece mesmo. as duas alças de madeira ele mantém equilíbrio e força os braços a girar. A gente remove o braço para uma exposição que é frágil. É isopor para não machucar ninguém. Ele veste uma calça, a altura encobre a cabeça dele, aí se amarra na cintura do boneco. À frente da calça, uma abertura que ele enxerga. À 4 corpos do mundo, a gente faz os intervalos dos Jogos do Brasil com Galvão Roela. O tempo ideal para a criação de boneco nosso ateliê é em torno de 40 dias. Copa do Mundo, a gente vai criando os bonecos com o que vai acontecendo. Por exemplo, na Copa de 2014, quando o Luiz Soares do Uruguai mordeu italiano, fizemos ele de vampiro. Gerou mídia no mundo inteiro. O Charles foi um caso à parte. Fizemos em 3 dias e foram 2 bonecos. Temos 2 grandes destilhos do Carnaval conhecidos como apoteose dos bonecos gigantes. Segunda de Carnaval, uma parte da manhã na Olinda, aquelas imagens. Levamos 100 bonecos ao de si e volta. Terça de Carnaval, finalzinho da tarde, cada vez do Recife. Atrai muita mídia, não só do Brasil, vem crença de vários continentes. Aí as pessoas acabam pensando que é organizado pela Prefeitura, governo do Estado, governo da Pública. e aqui é privado. É uma empresa com qualquer outra. Mesmo de se vir na rua, os bonecos que a gente cria é feito totalmente com recurso próprio para não depender de dar satisfação a nenhum político. Apenas tínhamos a tradição de ter o boneco da presidência. Já tivemos o Lula, a Dilma, o Temer, o Bolsonaro e a gente preferiu colocar a Rainha Elisabeth. Falar rapidamente algumas, segura-se que às vezes o pessoal tem dúvidas. Lá na frente de vermelho é o Edio, mas ponte da banda Aeromédia. No barroco século XVIII, do lado direito, a gente tem do lado direito, bem no começo aqui, o Palácio de Friburgo, onde está aquele carro branco, preto ali, é onde João Maurício Nassalmoso morou e aquele palácio amarelo é o Palácio Campos da Princesa e esse palácio cor-de-rosa é o Teatro Municipal Santo Isabel. Quando eu virar ali à direita, dá para vocês fazer uma filmagem bacana do Palácio Campos da Princesa. Lembrando que a gente está passando nos fundos do palácio e a frente fica de frente para o Rio Capibarito, beleza? Está vendo aquela árvore do lado direito grande ali, com um tronco bem grande? Aquela árvore chama-se Ana Sônia mitologicamente conhecida como Árvore do Baobá. Segundo a mitologia foi plantada de cabeça para baixo, a raiz para cima e os galhos para baixo. Essa árvore pode durar até mil anos e essa árvore é conhecida na árvore como Árvore da Vida. Teatro do lado esquerdo, Teatro Santo Isabel e do lado direito Palácio do Governo, Palácio Campos da Princesa. Deixa eu ver se a governadora está. A governadora não se encontra no palácio, tá, pessoal? Por quê? Tem três bandeiras, tem que ter três bandeiras ali, só tem duas. A de Pernambuco e a do Brasil. Quando a bandeira do governo está estiada, ela está no palácio. Se não estiver estiada, ela não se encontra no palácio. Essa ponta também leva o mesmo nome Ponto Princesa Isabel. Agora, o mais incrível, mesmo tendo o nome Ponto Princesa Isabel, o Palácio de Princesa Isabel, o Teatro Santo Isabel, as princesas nunca vieram aqui. Quando os seus pais, o rei e a rainha, saiam do trono, elas não poderiam vir porque se acontecesse alguma coisa com eles na viagem, elas assumiriam o trono. Do outro lado, são construções europeias, mas tudo de origem portuguesa, nenhuma construção aqui de origem holandesa, beleza? Essa ponte chama-se Ponte Duarte Coelho. É aí onde fica concentrado e o maior bloco carnavalesco do mundo, conhecido como Galo da Madrugada. Concentra aqui mais ou menos um milhão de foliões. Essa estátua aqui, Capiba, inventou do frevo, tá? Do lado esquerdo, o Rua do Sol, onde os primeiros inícios de raios solares surgem aqui. Um pouco mais à frente tem a ponte Dom Pedro II, Ponte de Ferro, a única ponte que não passa nenhum tipo de bloco carnavalesco. Todas essas ruas ficam tomadas por foliões no sábado de Zé Pereira. Lembrando que Recife completará ano daqui aproximadamente em quatro dias, no dia 12 de março, vai fazer 485 anos. Tem aproximadamente um milhão de habitantes, não chega a ser um milhão, tá? E Recife é a atual capital de Pernambuco. Antes de Recife a capital de Pernambuco foi Olinda que a gente vai estar explicando e mostrando um pouco mais tarde aí pra vocês. Beleza? Dúvidas? Agora algumas fotos que eu fiz. Esse é o mosteiro de São Bento, localizado em Olinda. Foi a nossa última parada do passeio. foi maravilhoso esse passeio. Esse mosteiro ele foi essa porta aqui pesa cerca de uma tonelada a central e as laterais 400 quilos. Essa daqui é a pintura do teto. Essa daqui já é a capela mesmo, o mosteiro dentro como que é o altar. mais um pouco da parte de cima. Essa parte é a única que não foi que não pegou fogo na invasão holandesa. E essa daqui é a parte mais bonita da igreja. O telhado, a pintura que conta como o freio foi morto. Olinda essas são as ruas que tiveram os desfiles carnavalescos que nós fomos próximos ao carnaval porém depois que passou. Essa praça aqui é Antigo Recife. Postei ela só agora mas é uma praça lindíssima muito linda a arquitetura que tem lá muito linda a história também que ele conta. Fiz várias fotos esse onde eu tô em cima aí na foto anterior é o marco zero. aqui já são as estatuetas desse século tá sendo construída ainda. As fotos ficam incríveis gente a passagem é maravilhosa e aqui é o presídio que agora é centro cultural foi transformado em centro cultural cada celinha do presídio virou uma sala de venda de artesanato então tem uma pessoa que vende o artesanato seu. As escadas são morra pique assim bem em pé e ainda bem que tem elevador agora.